Eu sou o comando do movimento PT dentro do partido. O senhor tem reunião nesta quinta-feira, embora coloque os cristos. Mas qual é a tendência, senhor Zé, a candidatura própria mesmo, puxar? Olha, nós vamos ter essa reunião na quinta-feira e vamos contar, incluindo, com a presença da nossa companheira, ex-prefeita Luiziana Nunes, hoje deputado federal, e em função de quase já ter uma decisão de candidatura própria, que o nosso grupo, certamente, deverá fechar para construirmos uma grande unidade política e o PT apresentar o nome da ex-prefeita como nossa candidata prefeita da capital. E deve sozinho o PT ou tem parceria? Não, acho que eu conversei, tive uma conversa longa com a prefeita ontem e ela, a partir dessa decisão do partido, vai iniciar uma rodada de diálogo com outros partidos aliados para que nós possamos construir uma aliança política sólida que dê fortalecimento para que nós possamos fazer uma grande disputa e ganhar a prefeitura de Fortaleza novamente. O PT e o PSDB não tem conversa, é isso? Olha, evidente que pelas posições que já historicamente nós temos, é difícil fazer aliança com partidos que defenderam o afastamento da presença de Dilma. Mas tem outros partidos e lideranças importantes que nós precisamos dialogar e é isso que a prefeita, que nossa pré-candidata, deverá construir juntamente conosco. Ok, eu agradeço ao senhor deputado do federal José Ayrton. Muito obrigado.